Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo da academia da informática, eu sou o Matheus e sou um dos professores aqui da academia juntamente com o Wesley, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o like aí pra estar ajudando a gente, a gente sempre tá colocando conteúdo aqui toda semana, muito bacana aqui, sobre informática, às vezes mais simples, às vezes um pouco mais avançado, às vezes só uma conversa com vocês, mas tá bem bacana o conteúdo aqui, eu te convido a conhecer depois de você assistir esse vídeo aqui, beleza? Então, indo direto ao ponto, nós temos aqui as configurações e o painel de controle aberto, tá? Nesse vídeo de hoje nós vamos ver as diferenças entre os dois, o que você pode fazer em um, o que você não pode fazer em outro, tá? Como é que você vai, como é que você abre os dois? Você vem aqui no menu iniciar, você clica nessa engrenagem, e aqui você, essa engrenagenzinha, escrito configurações, você já vai abrir as configurações, essa que tá aqui na esquerda, E o painel de controle você pode abrir, ou menu iniciar, ou ir na lupinha aqui, e escrever painel, e já vai aparecer aqui a opção pra você abrir o painel de controle, e você vai abrir exatamente onde tá aqui, tá? Só um detalhe aqui no painel de controle, pode ser que esteja aparecendo pra você, assim, certo? Ou assim, ícones pequenos, você tá vendo aqui, ó, tô indo aqui no cantinho, nessa opção exibir por, estou ouvindo aqui, e mudando, né? Essa é a exibição aqui, se tiver em um desses dois aqui, eu aconselho, tá? Eu aconselho a você vir aqui e colocar por categoria, tá? Eu acho mais fácil, mais simples pra você encontrar as coisas, mais fácil pra você visualizar aí, e aí, beleza, por que que eu tô mostrando a diferença entre esses dois? Porque são nesses, nesses dois locais aí do seu computador, do seu Windows 10, que você vai tá configurando o seu Windows 10, né? As configurações vão tá divididas aí, entre esses dois, né? Quando a Microsoft fez o Windows 10, ele fez essas novas configurações aqui da esquerda, mas não descartou o painel de controle, porque muitas pessoas ainda mexem no painel de controle, muitas configurações ainda são feitas pelo painel de controle. Mas o que que tem de diferente, né? Entre um e o outro? Só de início aqui você já vê que tem várias opções diferentes, né? Por exemplo, essa opção de jogos aqui, nas configurações, já não tem aqui no painel de controle, né? Já é uma diferença. O que mais que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui, por exemplo, o menu aqui de desinstalar um programa, tá? No painel de controle, aqui na esquerda, desinstalar um programa, ou pra você pode aparecer programas de recursos, né? Mas aqui nas configurações, nós também temos a opção de desinstalar um programa, né? Que nesse caso é aqui em aplicativos, tá? Mas eu vou clicar aqui em desinstalar um programa, no painel de controle, e vou clicar aqui em aplicativos, pra vocês verem qual a diferença. Então, aqui a princípio nós vamos tá vendo todos os programas, ó, nos dois. Então, nesse sentido aí, nos dois, você pode desinstalar um programa aí do seu computador, tá? Então, você pode ir tanto pelo um, quanto pelo outro. Qual que vai ser a diferença nessa parte aqui, por exemplo? Descendo aqui mais, a gente tem aqui, por exemplo, esse Candy Crush Friends aqui, ou Candy Crush Saga, né? Que são aplicativos que já vem nativo no Windows 10, alguma parceria do criador desse joguinho aí com a Microsoft, e já vem, assim, padrão instalado aqui pra você. Se você vier aqui no, na direita aqui do painel de controle, procurar aqui Candy Crush, não tem. Tá? Já tá em ordem alfabética aqui, simplesmente não tem. Então, tem aplicativos que você vai encontrar, que são da Microsoft, que estão só nesse menu de aplicativos aqui, tá? Do Windows 10 aqui. Então, você pode vir aqui, por exemplo, e desinstalar, não me interesse por isso aqui. Você pode desinstalar, clica em cima dele aqui, desinstalar. Então, ele vai estar desinstalando aí. Isso com todos os programas, tá? Mesmo os programas que estão aparecendo aqui, na direita do painel de controle, se você desinstalar, por exemplo, o Ccleaner, né? Desinstalar aqui, ele vai sumir daqui também, obviamente. Ele não vai estar mais no seu computador. Então, já fica aí uma diferença, tá? Pra você. Nesse menu de aplicativos, só uma curiosidade que você pode mexer aqui no aplicativo padrão também, ó. Você pode escolher os aplicativos padrões aí, pra abrirem arquivos no seu Windows. Aqui já nesse menu aqui, da direita, no painel de controle, você não tem como, tá? Então, voltando aqui pra outra diferença, outra pequena diferença. Você tem aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui onde está, é... Essa atualização em segurança aqui, ó. Por exemplo, essa atualização em segurança, você... Windows Update só tem nas configurações, não tem no painel de controle. Você pode procurar aqui, ó, Update. Você não vai encontrar, tá? Você não vai encontrar nada disso aqui, tá? Não tem. Não tem mesmo. Então, onde você atualiza o Windows? Você atualiza por aqui, tá? Você atualiza por aqui, nesse menu, vai ter várias coisas em relação à segurança, em relação à atualização do Windows, que não tem no painel de controle, beleza? Vamos pra última diferença aqui. Tem várias, mas só pra gente elencar algumas poucas aqui. Tem esse menu de personalização, tá? Aqui do Windows, e tem esse menu de aparência e personalização, né? Parece o nome aí. Então, mas eu vou clicar aqui em personalização, na esquerda aqui em configurações, e aparência e personalização aqui no painel de controle. Então, tem várias diferenças, né? Muitas diferenças. Aqui nas configurações, você vai controlar a imagem de fundo, as cores, né? Aqui na esquerda, você tem, ó, tela de bloqueio, tema do Windows, etc. Aqui no painel de controle, não, ó. Você foi em aparência e personalização, tem aqui, ó. Barra de tarefa de navegação, opções de explorador de arquivos, as fontes, né? As fontes, no caso, quando você escreve aí, ou as fontes que você visualiza, né? Tem aqui o painel de controle da NVIDEO também, que é a placa de vídeo, que não tem nada a ver aqui com as configurações que tem aqui na esquerda. Então, tem aí uma grande diferença entre os dois, tá? Então, nesse caso aqui dessa aparência e personalização, né? O nome, apesar de ser bem parecido, tem configurações muito diferentes pra você mexer aí no seu Windows, tá? Então, você se atente a isso aí, que pode ser que você encontre configurações em um e não encontre no outro. Pode ser que você encontre configurações nos dois, tá? Então, eu só queria deixar nesse vídeo aqui registrado essa diferença entre os dois, falar um pouquinho, né? Tem várias, a gente poderia ter uma aula só sobre isso, uma aula mais longa. Mas minha intenção mesmo é mostrar pra você, tá? Que tem diferença entre os dois e algumas diferenças, tá? E te atentar a isso aí, beleza? Porque tem muita gente que não sabe, que tem as configurações e painel de controle, né? Nos dois aí, tem esses dois no Windows 10 pra você mexer e muitas pessoas acham que tem só o painel de controle, né? E descarta totalmente essas configurações aqui do Windows 10, que são importantes também, tem muita coisa bacana aqui, tá? Muita coisa importante que às vezes você precisa, que simplesmente não tem no painel de controle também, tá? Então é isso, pessoal. Se você quer conhecer o nosso curso de informática, não esquece de ver aqui no link da descrição o nosso curso completo. A gente fala também sobre o Windows 10, a gente fala, dá uma aprofundada aí na questão do Windows 10, principalmente pra você que não sabe, tá? Você que não tem o curso ainda no seu currículo, dá uma olhada que tá muito interessante. A gente tem novidades grandes vindo aqui, hein? Na academia, tem novidades grandes vindo aí. Então fique preparado, se inscreva aqui no canal pra você ficar ligado nessas novidades grandes que vão vir aí, beleza? Até a próxima, tchau!